Bora! Temos livro? Temos, temos sim. Olha aqui. O livro de hoje é Yoga. Eu conheço alguém que vai gostar. Pois é, você sabe. Eu fiquei pensando muito na Alia, a namorada do Pedro Doria. A Alia é professora de yoga. Eu não sou professora de yoga, ela saca tudo de yoga profundamente. Eu pensei muito nela. E esse livro estava lá na minha pilha de livros, porque eu adoro Emanuel Carré. É um dos escritores que eu mais gosto. Mas yoga... É um assunto que interessa a Alia, já agora, agora. Pois é. Eu não sei por quê. Eu fiquei com a impressão que isso podia ser um livro assim. Ele não seria um livro de autoajuda nunca, porque não é o que o Emanuel... Carré faz. Mas eu já li muitos livros de pessoas entusiasmadas com alguma coisa que fazem na vida. Eu não sei se eu estava afim de ler alguma coisa com alguém entusiasmado em relação à yoga e tal, mas como era Emanuel Carré. E como a gente começa a ouvir coisas, todo mundo dizendo que livro extraordinário, eu peguei. Cara, que livro extraordinário. Ah, é mesmo? É fenomenal. E, na verdade, ele não é um livro, ele é três. Explica. Dois ou três. Porque ele começa sendo um livro pequeno e simpático sobre yoga. Emanuel Carré fez yoga a vida inteira, faz meditação, fez judô, enfim. É um cara muito ligado na coisa física. Até a primeira parte do livro ela me lembrou bastante aquela HQ da Alison Becdel que eu trouxe na semana passada. Lembra? Sim. Da forma física. Então, ele fala sobre yoga, fala sobre meditação, mas ele é uma pessoa muito... Ele pensa muito. E ele pensa de uma forma interessantíssima. Ele tem uma enorme cultura geral. Ele faz conexões fantásticas. Então, você lê com maior interesse. E, por exemplo, eu percebi que eu poderia fazer meditação. Tranquilamente. Qualquer pessoa pode fazer meditação. Você não precisa necessariamente ir para um estúdio de yoga. Não, você senta em casa numa almofada confortável, fica lá parado e é isso. E ele vai descrevendo. E achei muito interessante. E ele descreve uma temporada dele numa espécie de um ashram, na França, em que eles passam dez dias em silêncio. Eles são obrigados a deixar o telefone em casa, não podem levar computador, ou podem até trazer, mas vai ser trancado. Não pode ter livro, nada. Está você sozinho com os seus pensamentos, entre outras pessoas, durante dez dias em silêncio. e os professores lá dizem que você não pode sair, porque você está passando por um processo muito delicado emocionalmente que pode ser perigoso parar o negócio no meio. Eles não recomendam sair. Quer dizer, entrou, está entrado, fica. Então, a primeira parte do livro é isso. Emanuel Carrer está lá contando como é essa experiência, como são os outros, como é o lugar, como está a vida dele. E aí, um dia chamam ele, o quarto dia, porque foi quando os terroristas entraram no Charlie Hebdo e mataram doze pessoas. E uma dessas doze pessoas era amigo dele. E ainda houve aquele negócio no Ashram, se eles iriam chamar ele ou não, porque a ideia do Ashram é que o mundo continua. Se a gente for parar por qualquer tragédia, a gente não faz nada na vida, porque há sempre uma tragédia acontecendo em algum lugar. Então, ainda perguntaram para as pessoas que queriam chamar ele, mas era muito seu amigo, não era? Enfim. E aí alguém disse que precisavam muito dele e, enfim, chamaram. E aí começa a segunda parte do livro. Isso não é um spoiler, porque ele, nas primeiras páginas, já diz que aquela experiência foi interrompida e tal. Ele faz o discurso ou... o elogio fúnebre do... A elogia. É, do Bernard Maris, que era o economista, o oncle Bernard, o Charlie Hebdo, de quem ele nem era tão amigo assim, mas a mulher do Bernard queria que um escritor de quem o Bernard gostasse fizesse esse elogio fúnebre. e o nome em que eles tinham pensado primeiro seria o Roulebecq, mas o Roulebecq tinha acabado de lançar a submissão e o... As pessoas estavam juntando o lançamento de submissão, que é um... É um livro sobre a coisa do islã. Exatamente. É uma França dominada pelo islã. É. Então as pessoas estavam associando o livro do Roulebec ao ataque ao Charlie Hebdo, o Roulebec estava sob proteção policial, enfim. Acabou não sendo conveniente chamar o Roulebecq e ele foi fazer esse discurso. E depois disso ele embica numa depressão, medonha e vai parar, tão grave, tão grave que ele vai parar no hospital. E o livro basicamente tem esses três movimentos, quer dizer, tem esse movimento de felicidade do começo, porque ele vai para esse retiro espiritual dele num momento particularmente bom da vida, que ele acha que está tudo ok, que está tudo lindo. é arrancado disso por um evento brutal, cai numa depressão favorosa, é internado e depois começa a sair disso. Então, são três momentos distintos e é sensacional. Sensacional. Nossa. É uma coisa curiosa, o que estava me o que me ocorreu com essa descrição, você sabe que eu gosto muito dos livros do Harari, do Yuval Noah Harari e ele tem uma história muito curiosa, historiador israelense evidentemente, ele tem uma história muito curiosa que é o seguinte, ele é um historiador, um acadêmico, antes de começar a fazer meditação e outro depois. E o tipo de meditação que ele faz é um ashram indiano para o qual ele vai uma vez por ano e ele alterna um ano, ele fica um mês em silêncio e outro ano ele fica dois meses em silêncio no processo de meditação dele, que é uma coisa de uma dedicação pois é, mas o que a experiência do silêncio fez com ele e ele descreve isso é uma transformação completa de como que ele compreende história. o Sapiens que é o livro com o qual ele estourou, o primeiro trabalho dele como historiador era aquelas coisas assim tipo eu não sei se era exatamente isso, mas era uma coisa assim uma análise da economia interna na cidade de Veneza entre 1355 e 1357, aquelas coisas bem academicão e tudo mais que pega literalmente toda a literatura, tudo quanto é carta, tudo mais e faz uma descrição minuciosa que é super importante mas das pessoas leem e no primeiro momento que ele vai fazer uma meditação ele começa a compreender ele começa a se perder dentro da própria cabeça e enxergar a história da humanidade de uma forma radicalmente diferente que é essencialmente como que a humanidade constrói essa história a partir das histórias que ela conta a respeito a si mesmo e todos os livros dele começam a sair desse processo de quase que revisitar o passado através de meditação é uma coisa muito louca é como se fosse droga é como se fosse essa meditação do da dedicação ao silêncio que você está descrevendo enfim por algum motivo me ocorre por algum motivo não evidentemente e eu acho que a Lia vai adorar esse livro é possível e acho que você vai gostar muito também o livro o livro é inacreditavelmente bom o Carreira é maravilhoso ele tem um senso de humor ele tem uma perspicácia a forma como ele pensa o mundo é tão interessante é sensacional o livro sabe se eu soubesse que era tão bom não tinha demorado tanto na minha pilha porque tem alguns meses coitado que esse livro está lá e eu olho para ele ele olha para mim eu olho para ele mas é fenomenal eu super recomendo muito bom e eu olho para ele